Olá, eu sou Anderson, professor de Geografia, vamos dar continuidade ao estudo da África, vamos finalizar os aspectos econômicos, não, desculpa, vamos finalizar os aspectos humanos e iniciar o estudo dos aspectos econômicos do continente africano. Na última aula nós estávamos falando aí do avanço do islamismo no continente africano e agora nós vamos falar de algumas características da religiosidade das tribos africanas. Vocês recordam, nós falamos dos clãs, nós falamos das tribos, agora nós vamos falar de alguns aspectos da religiosidade dessas tribos. São duas formas, o animismo e o fetichismo. Vamos ver aqui a definição. O animismo é uma crença na existência da alma, anima, que significa alma em latim, seria uma entidade espiritual separável e distinta do corpo material no qual se manifesta. Para seus seguidores, todos os objetos da natureza são seres vivos e sensíveis, que podem ser manipulados através do fetichismo. Nós temos aqui uma imagem de um culto de prática animista, só para a gente conhecer um pouco o diverso da nossa cultura aqui. Agora nós vamos falar então do fetichismo. É baseado na crença de que as ações físicas, elas podem proporcionar o controle de pessoas ou de eventos que ainda estão por acontecer. Em geral, faz uso de objetos como ossos, pedras, bonecos, animais, máscaras, desenhos e pinturas, considerados potentes e mágicos para realizar o seu ritual. A imagem aqui que exemplifica, nós temos aqui a presença de animais, de ossos de animais e um cidadão africano. Pessoal, com isso a gente finaliza os aspectos humanos do continente africano. Agora nós vamos falar do aspecto econômico. De maneira geral, o continente africano convive com o baixo uso de tecnologia e com limitações no campo, principalmente devido ao clima árido e semiárido. O clima árido é o clima desértico, na região norte do continente, também no sul, no deserto da Namíbia, onde há pouca chuva. Lembrando que vocês podem acompanhar, através da postilha de vocês, a página aqui no canto superior direito. Há também no continente africano, a carência de investimentos na exploração mineral, na indústria e no transporte. A indústria também carece de fontes energéticas e também de mercado consumidor. Então, há até mesmo uma baixa produção em razão de uma carência de um mercado para consumir esses produtos. Nós temos aqui a exemplificação de uma atividade de exploração mineral e aqui uma atividade de industrialização, no caso de óleo vegetal. Continuando o assunto da agropecuária e do continente, vamos, na verdade, começar o assunto da agropecuária. Em 2016, o PIB do continente africano foi de 2,2 trilhões. Desse PIB, 16,4% era de atividade agrícola, atividade industrial 29% e atividade do setor de serviços, que é o setor terciário, comércio, 54,4%. A PEA, o que é a PEA? É o que a gente chama de população economicamente ativa. Nós já falamos sobre isso. Então, é aquela população que está em uma idade de trabalho. Temos aí no continente africano 466 milhões de trabalhadores. 35% deles estão no campo em atividade agrícola. A atividade agrícola no continente africano, a gente pode observar as seguintes características. São trabalhadores assalariados temporários, de baixa renda, sem proteção trabalhista. Normalmente, são trabalhos que a gente chama de sazonal, no período de colheita. Então, quando acaba a colheita, esses trabalhadores são dispensados. A presença da agricultura de subsistência, que é a produção para o próprio consumo. Então, milhões de pessoas dependem da agricultura de subsistência no continente africano. Continuando o assunto da agropecuária. Ela é razoavelmente diversificada. Então, não é uma agropecuária com pouca diversidade, mas também não se tem muita diversidade. Isso é em razão principalmente do solo, do clima e da extensão. Então, às vezes o solo nem sempre é fértil, mas o continente é muito grande, é o segundo maior continente do mundo, então nós temos uma extensão grande de terra. Os climas áridos e semiáridos, que é onde há baixa pluviosidade, são climas quentes e sem chuva, há uma dificuldade de atividade agropecuária nessas áreas. Nas áreas tropicais, acontece o fenômeno que a gente estudou da laterização, que é através da intensa chuva, o solo vai perdendo seus nutrientes. Continuando o assunto da agropecuária, na página 292. De maneira geral, o solo no continente é bastante infértil, exceto na parte oriente do continente, na parte leste. No norte e no sul, há a presença da escassez de água, principalmente em razão das áreas desérticas, como o deserto do Saara e o deserto da Namíbia, por exemplo. Nas áreas áridas, que é as áreas em que se tem a presença de deserto, a agricultura acontece nas margens dos rios, ainda que em rios temporários, já estudamos também o conceito de rios temporários, que são rios que surgem em determinado período de chuva e depois eles desaparecem. E nos oásis, nós temos aqui essa imagem que exemplifica a atividade agrícola de uma região de oásis, que é uma pequena região em que há presença de água em um deserto e a agricultura se faz próxima a essa água. Em todas as outras áreas, a gente verifica que não há a presença de vegetação. Nós temos, então, no continente africano, três grandes formas de produção agrícola, a agricultura de subsistência, a comercial e a que é denominada plantation. Vamos falar sobre elas. A agricultura de subsistência, ela ocupa a maior parte dos trabalhadores do continente africano, ela é voltada para a população mais pobre, que utiliza dela para a sobrevivência, ela é mais diversificada, ou seja, há uma variedade maior de produções, planta-se diversos tipos de vegetais. Nós temos aí o destaque do uso do sorgo, da mandioca, do milhete, da banana, feijão, pimenta, inhame e batata. No entanto, a gente tem ainda uma prática agrícola tradicional que causa grande impacto ao meio ambiente, que é a coivara, que é a derrubada da vegetação e a sua queimada no período da seca. Essa queimada, ela vai ocasionar a infertilização do solo, então esse solo vai se tornar infértil e a população vai abandonar a produção nessa área e vai em busca de uma outra área, que vai passar pelo mesmo processo e o consequente abandono dessa área. Então, isso vai empobrecendo o solo e aumentando as áreas de solos inférteis. Há também a falta de apoio estatal, ou seja, a falta de apoio dos governos e o ataque de pragas, como a gente verifica aqui nessa imagem, um ataque de pragas de gafanhoto. Então, são aspectos que prejudicam essa produção agrícola no continente. Na página 293, vamos falar da agricultura comercial. A agricultura comercial, diferente da agricultura de subsistência, ela vai atender as cidades, ou seja, o objetivo é comercializar essa produção, ainda que de maneira precária, não consegue abastecer totalmente essas cidades, mas há esse objetivo. Ela é um pouco mais moderna do que a agricultura de subsistência, então há uma pequena quantidade, uma maior quantidade de incrementos de tecnologia nessa prática. Ela é produzida normalmente em cidades menores, próximas às cidades maiores, então eles produzem nas cidades mais próximas e essa produção é levada para cidades maiores. e esses alimentos normalmente são vendidos nas feiras livres. A gente tem imagens aqui que ilustram a atividade comercial e a produção dos vegetais. Vamos falar da agricultura denominada Plantation. Ela foi introduzida pelos colonizadores europeus quando chegaram ao continente. Ela é mais moderna, ou seja, há um uso maior de tecnologia e ela é voltada principalmente para exportação, ou seja, para vender esses produtos para outros países. Nós temos aí seis produtos principais que são vendidos nesse modelo de produção, como o amendoim, o algodão, açúcar, cacau, café e tabaco. Aqui no mapa, nós podemos ver as produções agropecuárias do continente africano no ano de 2016. De acordo com a legenda, por exemplo, amendoim, nós podemos verificar as áreas em que é produzido amendoim. Por exemplo, a cana-de-açúcar, aqui na região leste do continente. E assim, a gente pode observar também aí na legenda as demais produções. Vocês podem, inclusive, observar esse mapa no material de vocês. Continuando, falando da Plantation ainda, nas páginas 293 e 294, ela acaba utilizando as pequenas áreas do continente que tem solo fértil. Acaba ficando na mão aí desses grandes proprietários. Ela ocupa mais de 50% da área agrícola. Então, mais da metade da produção agropecuária do continente é nesse modelo. Existe aí a prática da monocultura. Diferentemente da agricultura, da agricultura de subsistência, que a gente viu que tem uma diversidade maior, uma quantidade maior de vegetais sendo cultivados, na Plantation a gente verifica a monocultura, que é como se fosse o plantinho de uma única espécie. Esse modelo de agricultura, a presença de transnacionais é muito forte. Então, há empresas de outros países que acabam dominando essa atividade no continente africano. Com isso, também acontece uma redução das áreas de subsistência. Então, acontecem os surtos de fome, porque as áreas em que a população utiliza para sobreviver através da agricultura, essas áreas vão diminuindo com o passar do tempo, em razão do avanço da Plantation. Há também o aumento do êxodo rural, principalmente porque essa atividade, ela tem a presença forte da tecnologia, então a mão de obra acaba sendo substituída. E há aí um crescimento desordenado das cidades, em função do êxodo rural. Na página 295, vamos ver esse infográfico. A África tem o potencial de alimentar o mundo no futuro. Atualmente, 65% da população economicamente ativa está na agropecuária. 32% do PIB africano é da agropecuária. Essa é a previsão do crescimento do PIB da agropecuária entre os anos 2010 até a projeção em 2030. Temos aí 33 milhões de pequenas propriedades, ou seja, 80% do total do número de propriedades. Isso não é da área, porque em área ela é dominada pela Plantation. 90% da produção é feita por mulheres. Continuando. Apesar de todos esses aspectos positivos, a produção média de grãos está 40% abaixo da média mundial. Na África tem uma produção de 2,4 toneladas por hectare. E no mundo nós temos 3,4 toneladas por hectare. A população é a que mais cresce no mundo, então há um aumento da população, e isso também aumenta o consumo. 80% das fazendas dependem das precipitações, então depende da chuva como forma de irrigação. 35% das colheitas se perdem pela presença de pragas. E 25% das colheitas poderão ser perdidas até 2050. devido às mudanças climáticas globais. Vamos iniciar o assunto da pecuária. A pecuária tem por objetivo, ela poderia auxiliar na amenização da subnutrição, que é um tipo de alimentação através da qual não se consome a quantidade adequada de nutrientes. No entanto, ela é má distribuída, né? Então, nas regiões áridas, praticamente não há a presença de pecuária, é muito pequena, e também a ausência de tecnologia. Nas duas últimas décadas, subiu-se a posição na criação de rebanhos, como a gente vai ver, e a população... Vamos ver esse gráfico aqui comparativo. A população africana, ela representa 16% da população mundial, população de seres humanos. E aqui nós temos a participação na África, nos principais rebanhos. Então, a gente pode observar que há uma pequena presença de pecuária, de galináceos e de suínos. No entanto, de bovinos, olha só, 22% da produção mundial de bovinos vem do continente africano, em comparação com 16% da população mundial. Então, há uma grande produção aí de bovinos, de rebanhos de bovinos, ovinos e caprinos. Caprinos são cabras, né? E ovinos são ovelhas. Esse conteúdo vocês encontram aí na página 295. Pessoal, por hoje, a aula a gente vai parar nesse tema, a gente continua na próxima aula. As dúvidas vocês podem direcionar ao tutor do grupo do WhatsApp. É isso e bons estudos!